É bem assim que estou É tudo que estou Eu tive que escolher Entre eu e te preferir A pena tudo acabou Eu cresci agora, sou mulher Tenho que encarar com muita fé Seria o bastante Eu vou seguir o meu caminho e te esquecer Pesar um pouco em mim, tentar viver Seria o bastante O que é inovar Morre no final E se distante é assim Só vocês Isso não vai ter vir Quem que eu quiser você Sai de mim Eu já tentei, mas te esquecer assim Mandar Mandar Estou descendo E tenta acertar Mas não vai arrumar Você no meu lugar Vai ir exatamente igual O que é importante Morre no final Se distante é assim Eu cresci agora Eu vou seguir o meu caminho e te esquecer Porque eu já não vou seguir Eu só não vou em mim Nem para viver Porque eu sei o bastante Isso não vai ter vir Tem que eu quiser